Rose é uma gatinha fofa e feliz. Ela acorda todos os dias pela manhã, alegre e logo vai tomar seu banho. Pega sua toalha felpuda e branquinha e seu roupão rosa delicado e faz a festa sorrindo e brincando. No banho a diversão é com seu brinquedo preferido. Ela adora sua toalha branquinha. Amiguinhos, me acompanhem para mais histórias fofas comigo, a Rose, a gatinha. Gratidão por nos acompanhar e se inscreva no canal para continuarmos juntinhos. Deixe seu comentário e seu like fofo. Até a próxima amigos.